Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, se ama um falcão, se ama um erica Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, se ama um falcão, se ama um erica Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montão Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar